Oi, seja bem-vindo ao canal da Gata Fofa. Nesse vídeo você vai saber quatro tendências que vão impactar o mercado e vão atingir diretamente nas vendas depois dessa pandemia da Covid. Então, cola em mim, mas amorzinho, aproveita agora e já se inscreve no canal, meu amor. A importância dos sentimentos. Devido a esse isolamento todo, as pessoas estão carentes de relações humanas. Por isso, os consumidores estão em busca de conexões que ajudem a se sentirem mais complexos. As empresas estão investindo mais em pessoas, em tecnologias que aprofundem as relações, como aplicativos que leem os códigos de barras e já dão o valor e descrição completa do produto. Os aplicativos de celulares serão os grandes responsáveis por essas mudanças no comportamento dos consumidores. Com essa urgência de se isolar e consumir por delivery, fez com que as pessoas mudassem sua forma de consumir e elas realmente aprenderam a uma forma mais rápida e prática de fazer compra através dos aplicativos. O consumo passa a ser uma consequência dessa experiência. Investir em experiência, usar a tecnologia como uma ponte. E não se trata mais de personalização, como recomendar coisas que o consumidor gosta mais de uma relação pessoal mesmo. O principal fator que acelera as mudanças no varejo não é a tecnologia, mas os próprios consumidores. São eles que estão impulsionando a transformação da sociedade, desafiando os antigos modelos econômicos. Precisamos entender que os consumidores estão mapeando, buscando, estudando as marcas. Eles querem, inclusive, saber se as empresas mudaram o seu modelo de negócio, principalmente quando esse impacta diretamente a sociedade. Em segundo lugar, vem a economia na confiança, com o aumento das compras online e também aumentaram os golpes pela internet. E atualmente as pessoas nunca foram tão desconfiadas quanto antes. Todas as instituições estão em descrédito, como governo, imprensa, marcas e empresas. Por isso, a confiança virou moeda, realmente troca. Empresas que inspiram confiança, geram conversão, pois hoje a confiança é rara. Três preocupações climáticas. O número de desastres naturais provocados por eventos climáticos, extremos, como inundações secas, incêndios, ansiedade em relações ao clima, já é uma realidade, assim como o desejo de limitar ou reverter os danos causados ao ecossistema do planeta. Essa nova reação emocional do consumidor vai exigir que os varejistas criem novas estratégias, ideias, a discussão pública em torno dos materiais plásticos que são usados uma única vez. E a demanda do público consumidor com soluções como garrafas de água, copos de café e canudos reutilizáveis é apenas uma entre muitas mudanças comportamentais que exigirão novas estratégias nas empresas. Além disso, já começou a corrida para que a economia circular funcione na indústria da moda também. Muitas lojas substituindo fast-fetch como Zara, H&M, Tens, Largos, clientes, a desenvolverem roupas danificadas ou que não usam mais, já antes mesmo que a reciclagem de fibras se torne uma realidade comercial atual. E quatro, a geração mojiva. O que é nessa geração? São as pessoas que estão vivendo mais e melhor, claro. E as marcas precisam estar atentas a essa demanda crescente. Os países desenvolvidos, como o Estados Unidos ou o Japão, reconhecem que é difícil lidar com o envelhecimento da população e com as grandes mudanças que acontecem na distribuição de renda. De acordo com a ONU, essa questão causará essa transformação social mais significativa no século XXI, com implicações em todos os setores da sociedade. Nesses países, os consumidores mais velhos, apesar de se sentirem ignorados ou negligenciados, têm um poder de compra muito maior do que o dos consumidores jovens, por exemplo. Não podemos ignorar ainda essas pessoas. O Japão, por exemplo, já entendeu a importância e hoje é líder em estratégias voltadas a engajar consumidores idosos adaptados às suas lojas para essas pessoas, como passar a abrir a loja mais cedo, promovendo serviços e atividades aos idosos. Também é preciso desenvolver estratégias para a inclusão desse público no mundo nobre. Sendo assim, é só pensar como reunir pessoas com perspectivas iguais ou parecidas e melhorar a vida delas. Os consumidores de hoje deixam de ir às compras, mas ao mesmo tempo nunca deixaram de fazer compras, já que estão sempre conectados a aplicativos móveis e ao Instagram. Então, fica a dica. Eu vou ficando por aqui, se você não tem gostado que você não achou do vídeo, até o joinha, vamos, se inscrevam no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri